Em memória de Rafael Pichiotto, oferecido por sua esposa e filhos. E em mérito do aniversário de Ruth Lankri, uma homenagem de seus filhos, noras e netos. Antes de falar da Parashat Ha'e Sará, eu gostaria de parabenizar as pessoas que estão empenhadas nesse projeto. Porque cada pessoa que se empenha num projeto de difundir a Torá, merece um grande Hazako Baruch, ou para os Ashkenazim, um grande Yashir Koyach. A Parashat dessa semana, Parashat Ha'e Sará, como o próprio nome diz, conta pra gente sobre a vida de Sará. O único problema é que a Parashat logo começa e diz, Sará viveu tantos anos, e de imediato a Torá vem e conta pra gente, No segundo versículo, Sará faleceu. A Parashat é Ha'e Sará, ou é a morte de Sará? E a resposta que parece ser verdadeira, é que a Torá vem ensinar pra gente uma mensagem espetacular. Sará sobre aproveitar cada dia e dia, e o tempo que ela tinha. Isso me lembra o fato que em relação ao man, ao pão celestial que nós recebemos no deserto, está escrito sobre o man, que quando a Shem andou o man, falou, olha, eu vou testar você com o man. E a pergunta é, como assim? Que teste que tem o man? Receber o man é um presente? Um dos comentaristas diz algo espetacular relacionado ao tempo pra gente. Agora que, Habib, você tem o man, o que você vai fazer com o resto do tempo? Antes você precisava trabalhar, você precisava se cuidar, e agora que você tem o man, você sai de casa, abre a porta e pega o man, não precisa fazer nada. O que você vai fazer com o resto do tempo? Sará viveu. Sará faleceu de uma forma nobre porque ela tinha vivido de uma forma nobre. O man conta pra gente uma dica como viver de uma forma nobre, usar o tempo. E terminando, esse é o teste da nossa geração. Século XXI. Disseram pra gente, na invenção do iPhone, que a gente ia ter mais tempo. Quando inventaram a internet, a gente ia ter muito mais tempo livre. E a experiência e a vida diz que parece que quanto mais tecnologia tem, mais chance tem da pessoa estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ocupada. A Torá diz pra gente, Haye Sará, Sará viveu. Porque Sará sobre aproveitar o tempo. Uma vez o Rafetz Haim se deparou com uma pessoa muito bem sucedida nos negócios. E essa pessoa chega pro Rafetz Haim, e o Rafetz Haim começa a conversar com ela e pergunta pra ela, olha, Habibi, o que você faz durante o dia? Ele começa a contar o dia e dia dele. Até que o Rafetz Haim pergunta pra ele, mas você estuda um pouco de Torá durante o seu dia? Essa pessoa muito bem sucedida monetariamente disse pro Rafetz Haim, Raf, eu não tenho tempo pra estudar. Rafetz Haim, categoricamente, com muito carinho, diz pra ele o seguinte, meu querido, se nem tempo você tem, Então, o que você tem? Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Arduto Online.